Bom dia, o ministro da Defesa chegou aqui por volta das 10h20 da manhã no Rio Centro, percorreu todos os pavilhões da estrutura, estava muito bem humorado, chegou a tomar um cafezinho e conversou com a imprensa sobre a questão da segurança aqui na Rio Mais 20. O Brasil tem uma tradição muito grande de trabalhar pelos recursos marinhos, pela preservação, a nossa marinha está muito voltada para isso, como sabem, inclusive na Antártida, onde nós tivemos um acidente grave, mas tivemos uma enorme preocupação de retirar todos os... Então, alguma coisa ainda está sendo retirada, mas grande parte já foi retirada de tudo que tinha ficado lá, em função daquele acidente, mas também em relação ao mar, é sempre uma preocupação da marinha que tem, inclusive, a capacidade de policiamento, de patrulhamento no mar. Então, isso obviamente tem interesse para nós. O Brasil tem iniciativas que, digamos, tem a ver um pouco aqui com a minha pasta, porque tem a ver com a marinha, embora sejam iniciativas de origem mais política, que é a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, e a nossa marinha está muito envolvida nisso. Então, tudo que vier em preservação do meio ambiente, e de preferência junto com a paz, porque a guerra é uma grande poluidora. Então, nós queremos justamente ter uma boa defesa, uma zona de paz, de cooperação e de preservação ambiental, por que não? Paulo La Sálvia, da Rio Mais 20. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL